O que é uma fachada oeste? Por que ela é péssima para quartos? Bom, essa pergunta veio em um dos vídeos que eu falei que o cuidado com a fachada oeste é importante. E algumas pessoas perguntaram o que é fachada oeste. É muito fácil você identificar na tua casa e principalmente no teu terreno. Porque essa dica é muito válida antes de você construir, que depois de construir, está feio. E eu saí de Nadias, arquiteta especializada em casas com estrutura metálica. Fachada oeste é onde o sol se põe. Isso significa que todas as paredes da sua casa voltadas para essa face que enxerga o pôr do sol vão receber incidência solar durante a tarde toda. Isso não é uma coisa totalmente ruim, sabe? Ó a blusa que eu tô, ó. Moro que é num lugar frio. A fachada oeste aqui pro quarto no inverno, ela é incrível. Deixa o quarto quentinho no final do dia. Mas se você mora em uma região quente, em uma praia, ou no nordeste do Brasil, no norte, no centro-oeste, que são regiões mais quentes, você não vai querer entrar num quarto que tá um forno, que tá uma estufa. Vai querer entrar num quarto que tá o quê? Agradável. Por isso que a fachada oeste é tão perigosa. Porque aí você sai trabalhar cedo, passa o dia inteiro fora, e no final do dia você chega em casa, tua casa tá o quê? Fechada, entrando aquele sol oeste na janela do teu quarto, e aí você vai entrar no teu quarto pra poder descansar, assistir uma Netflix, essas coisas tudo que a gente gosta. E o teu quarto tá um forninho. Qual que é o ideal? O ideal é que você priorize espaços menos nobres na fachada oeste, como lavabo, garagem, lavanderia, talvez até um pedacinho da área social, ou priorize a não colocar muito vidro baixo. Deixa mais os vidros altos com beiral, porque aí o beiral protege esses vidros altos. Entra iluminação, mas não entra sol diretamente e não vai esquentar os ambientes. A fachada oeste, então, é a fachada que tá voltada pro lado onde o sol se põe. Se você tiver mais dúvidas sobre construção, você pode deixar aqui nos comentários, tá bom?